Cara, eu queria até fazer sua análise sobre isso, né? Sobre a tiktok... Tiktoktização, né? Obrigado. Muito obrigado pela sua pronúncia. Mas é o seguinte, eu tava vendo um tiktok e por falar em distração, olha o nível da doideira que tá. Tem muito corte de podcast. Aqui a gente tem vários cortes do nosso podcast. E aí embaixo do vídeo do corte, a gente tá batendo papo aqui sobre publicidade, tem um cara limpando o tapete. Você já viu isso? Olha a doideira que tá o negócio. Por que que ele faz isso? Tô viciado nesses vídeos. Você gosta de limpar tapete? Eu adoro. Aqueles tapetes sujos, sei lá, meu. O cara pega o negócio com uma enceradeira, o negócio tá marrom. Bom, não é só isso. É o cara cortando um negócio de massinha, assim. Então tem o vídeo e embaixo tem outra coisa. Por quê? A gente tá conseguindo hoje, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente escuta um podcast, você tá conversando com alguém e eles fazem isso pra driblar o algoritmo e ganhar monetização. Porque se eu roubo o seu conteúdo, alguém que posta isso e eu colocar alguma coisa embaixo aqui, o conteúdo é dessa pessoa. Você compreendeu? É um pouco complexo. Não, tô compreendendo. É que você falou uma coisa que eu não posso esquecer. Que a gente tá aprendendo a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Vamos voltar pra isso depois. Perfeito. Vou até nesse ponto. A gente tá aprendendo a fazer mais coisas ao mesmo tempo. A gente tá assistindo um vídeo de corte de podcast e o cara limpando um tapete. E te prende. Você fica vendo aquilo. Por favor. Te prende, mas é efêmero. A hora que tu acabar de ver, tu esqueceu. Então não funcionou. Entendeu? Se não for tão automático, na hora que você for sair pra comprar aquilo, provavelmente você vai ser atropelado por outra informação no ponto de venda e vai comprar um concorrente. Muito bom. Essa teoria de que nós estamos aprendendo a fazer mais coisas ao mesmo tempo, ela é contestada em várias frentes. Inclusive em Stanford. Tem um estudo que pegaram cem alunos, metade faziam várias coisas ao mesmo tempo e a outra metade fazia menos coisas. O que chegou à conclusão? Que as pessoas que estavam com tempo de se concentrar saíam mais preparadas para qualquer tipo de troca. E as pessoas que faziam muita coisa, não é que elas não sabiam fazer, mas elas estavam mais dispersas. Então eu acho que o mundo, o sistema, o tio tá em Dubai, tá na Arábia, a própria China, lembrando que a China é a mãe do TikTok e lembrando que o TikTok na China não funciona como funciona aqui, não tem dancinha. Total, é arte marcial. É estudo, cultura. Então o que eu acho é o seguinte, nós estamos sendo, e eu não acho que existe um demônio, alguém que desenvolveu uma rede social, alguém que criou uma das cinco big techs, que é o Google, é Amazon, Microsoft, Apple e... eu tô esquecendo, e Facebook. Facebook, meta. É, cinco big techs. Eu não acho que nenhum deles é do mal. Eu acho que tudo é criado com o intuito de ajudar a gente a nós desenvolvermos, ajudar-nos, a nos... temos mais tempo para nos conectarmos, mas só que ninguém pensa no efeito colateral do remédio. O remédio, tem aquelas brincadeiras nesses... nesses... esses vídeos de... sitcom, né? stand-up, no Porta dos Fundos, que o cara fala, pô, tô com dor de cabeça, o cara fala, toma isso, não, mas isso pega no estômago. É um remédio para outro remédio. É a mesma coisa das redes sociais. Eles têm efeitos colaterais. Então veja, você tá aprendendo a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você parece estar mais conectado em tudo, mas no fundo é tudo efêmero, apaga muito mais rápido, e você tem menos conhecimento para discutir. Perceba, eu acho uma porcaria, eu só quero salientar e carimbar isso. Eu estou falando para onde está indo esse conteúdo. E como é que você vai captar o cara? Porque você falou, é efêmero. Onde tem profundidade, se a gente está com uma velocidade de conteúdo, eu até brinco, né? Se você entra para ver Netflix, eu assisto os conteúdos da Netflix, que não são os filmes. Eu fico vendo os trailers, tio. Sim. Eu vejo todos os teasers, daí eu passo 40 minutos vendo todo o final, o cara fica 40 minutos, e eu falo, cara, cansei, eu durmo. Então, como é que a gente vai ser captado? Porque a publicidade que você bebeu, a gente estava falando da década de 90, tinha um storytelling, tinha uma profundidade, tinha uma mensagem para pegar o cara. Para onde a gente vai colocar a pessoa com o poder da presença batendo nesses algoritmos aí que estão te distraindo? A gente vive num mundo capitalista, não é culpa de ninguém, ninguém escolheu, está aí, a gente herdou. Nós. Enfim. Faz parte. Dentro desse contexto, nós temos que enxergar algumas coisas. Nós ainda somos movidos, por mais personificados, por mais individualistas que a gente acredita que está sendo, nós acabamos tribalizados porque o algoritmo joga, por mais individualizado que você seja, você te joga para o mesmo grupo que pensa igual a você. Então, você não está sendo algo especial, você está sendo tribalizado do mesmo jeito. Você não lê os dois livros. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa, nós continuamos trabalhando em grupos. E a gente continua com uma mentalidade capitalista exacerbada de atingir a todos e de ser querido por todos. Isso, está mais do que claro, já está acabando. Então, as marcas, os produtos, os serviços, eles vão ter que se acostumar com universos menores e tentar fidelizar esses universos, que é o que vem acontecendo. Nicho. Nicho. E melhorar o serviço, a experiência, melhorar o ESG, melhorar a preocupação com o ambiente, a preocupação com a governança, a preocupação com o ambiente de trabalho, para que, ao invés de você ter cada vez mais pessoas, você tenha o seu grupo fiel gastando um ticket médio, tendo um ticket médio maior. porque a gente vem de uma mentalidade de ter o mundo. O que é a NFL? O mundo vê. Não vai mais ver, filho. Não vai mais ver. Quem gosta lá de futebol americano vai ver. Só que vai diminuir a audiência. Se eu continuar com essa, eu diria até com essa arrogância de que é possível conquistar todos, vai morrer no meio do caminho. Se você pegar... Eu vou correr um risco aqui. Se você pegar a Zara, ela tem um preço mais acessível, mas ela não é exclusiva. Certo. Se você pegar uma Chanel, ela é exclusiva e tem um preço que é exorbitante. Certo. Se você pegar uma Ferrari, ela é super veloz, mas não é econômica. Perfeito. Se você pegar um Onix, que é econômico, ele não é super veloz. A vida é uma escolha. Exato. Tudo não terás. Exatamente. Que é o que está na Bíblia, que eu adoro. Então, o que eu acho, Zuc, é assim, nós vamos ter que entender um novo tipo de economia e nós vamos ter que cuidar melhor dos nossos clientes, dos nossos parceiros, que a gente ainda não está fazendo. Isso está muito no discurso. Personificar. Pouco na atitude. É isso. Boa.